Na segunda parte dessa questão, ele pergunta quanto que vale a voltagem que passa no sistema. Quanto que vale a quê? Olha, esse aqui é bem simples. O voltímetro está ligado bem aqui. Lembra que eu tinha falado anteriormente? Em circuitos em paralelo, a voltagem é o quê? A mesma. Então, basta descobrir o quê? U é igual à resistência equivalente daqui multiplicada por quanto? Multiplicada pelo I. Então, a voltagem que passa pela quê? Olha só. Quanto que é a voltagem que passa aqui? Aqui vale U e aqui vale quanto? U é igual. Portanto, para descobrir a voltagem que passa neste bicho aqui, eu vou dizer assim. U é igual à resistência equivalente desse ramo multiplicado pelo I. Quanto que vale a resistência equivalente só dessa parte? Vale 1,5. Eu já tinha calculado anteriormente. E quanto, portanto, vale a intensidade de corrente elétrica? Lembre-se. Quando a intensidade de corrente elétrica vem para cá, ela vale I. E aqui vale quanto? I1 e aqui vale quanto? 6. Portanto, esse mais esse aqui vai ser a intensidade de corrente elétrica total, que vale quanto? 5. E esse U vai ser igual a quanto? A 1,5 multiplicado por 5. Isso aqui vai ser igual a 7,5 volts. Ficou clara aqui a ideia? Ficou clara aqui a ideia? Beleza? Sim. Claro, meu querido. Lembre-se. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica, a tensão que passa nesse sistema aqui? Ele quer saber, por isso, porque o voltímetro está ligado nesse terminal. E, portanto, ele quer saber quanto que vale a voltagem que passa no resistor de 3,1. Tudo bem? Mas só que a regra diz que em resistores em paralelos a voltagem é a mesma. Portanto, para descobrir a voltagem que passa aqui nesse daqui, fica meio complicado calcular diretamente. Então, o que a gente faz? A gente calcula a voltagem que passa no sistema todo, pelo menos nesse pedaço aqui. Utilizando U igual a resistência equivalente desses dois, apenas desses dois, multiplicado por I, porque I é a intensidade de corrente elétrica total. Esse mais esse, que vai ser igual a 5, substituir a essa resposta. Ficou clara aqui? Exatamente. Já, segunda parte agora.